E aí internet, beleza com vocês? Galera, vamos mostrar agora, tá, qual é que você faz o nó, assim, bem prático Pra emendar a linha, ok, de preferência a linha da mesma bitola, tá O nome desse nó é nó do alemão, ok, e a gente vai mostrar o passo a passo aqui Tá, pra você que tem alguma dúvida de como emendar a linha E, que nem eu falei, de preferência a linha da mesma bitola, tá Primeiro passo, a gente pega as duas pontas aqui, ó Dá um nó cego aqui, só um nozinho cego, tá, normal Aqui é só isso, é só pra gente prender as linhas, ok Então, pro segundo passo agora, a gente pega a linha, ó Faz uma espécie de um círculo aqui, ó Tá, tá feito o círculo Deixa eu diminuir um pouquinho o círculo, só pra ficar melhor pra vocês enxergarem Então agora a gente vai passar, vai dar uma volta dentro dele mesmo, tá A gente vai dar quatro voltas aqui Então vamos lá Pegar a posição Vamos lá, uma volta Vou chegar mais perto aqui pra vocês Duas voltas Três voltas Quatro voltas, tá Agora vocês lembram aquele nó que ficou aqui embaixo? A gente vai passar por dentro Aqui desse buraco que ficou Tá A gente puxa aqui Passa aqui dentro, ó Segura nas pontas e sai puxando O ideal nessa hora, galera, é a gente passar saliva, tá Pra ajudar a correr a linha Pra evitar arrebentar Aliás, arrebentar não Pra evitar de enfraquecer a linha, tá Mas como eu só tô demonstrando, ó Não tem problema Então a gente faz o que? A gente puxa, ó Puxa, puxa, puxa E tá pronto aqui Tá, vocês podem ver de repente no detalhe aí Tá pronto O que a gente tem que fazer agora? Cortar esse excesso de linha Super fácil A gente pega uma tesoura ou um cortador de unha, ó Só encaixar aqui Aqui tem que ser bem rente, tá Encaixa Aí você faz um movimento assim Empurrando Com o cortador E puxando aqui Pra ficar bem rente mesmo E corta Já foi E tira esse daqui E vamos ver qual que ficou Pra vocês aí, ó Fica um nó super bem feito Tá, galera? Então é isso Vamos tentar dar um zoom aqui Tá aí o nó aí pra vocês Um zoom dado aí pra vocês Ok? Espero que vocês tenham aprendido Espero que vocês tenham gostado Se tiver alguma dúvida Volta um pouquinho o vídeo, tá? Dá uma voltada aí pra ver de novo Mais uma ou duas vezes Que você pega isso facinho, ok? É basicamente dar uma volta dentro dele mesmo E depois passar Aquela sobra Dentro daquela Daquela Daquele buraquinho que sobra Tá legal? Então esse aqui foi o nó do alemão Pra emenda de linha De preferência A linha da mesma bitola Tá legal? Que aí é super resistente Tá? Não tem erro Tá aqui pra vocês verem, ó Deixa eu tentar mostrar aqui Tá? Vocês podem puxar à vontade Agora deixa eu tirar o zoom Um pouco Tá? Vocês podem Esse aqui não é o correto Tá? Bater a linha nunca é o correto Mas é só pra mostrar pra vocês Que realmente É bem eficiente A única coisa que não tá eficiente aqui É essa câmera que não tá focando Mas logo, logo A gente vai tá com câmera profissional Aí no canal Falou, galera? Então é isso aí Obrigado por assistir mais esse vídeo Aí do Pescas e Dicas É... Eu peço aí que vocês cliquem aí no gostei Pra ajudar a divulgar o vídeo É... Se inscrevam no canal Pra quem não é inscrito E quem já é inscrito aí Obrigado aí pela... Foca aí Beleza Tá? Então mais uma vez aí Obrigado a todo mundo que já assiste aí O canal Pescas e Dicas Já... A data de hoje Já passamos de 200... De 18 mil inscritos Tá? E já temos mais de 1.600.000 visualizações no canal Obrigado a todo mundo Mais uma vez Esse aí foi o nó alemão Pra emenda de linha Mesma bitola de preferência Ok, galera? Obrigado Forte abraço Até a próxima Valeu! Obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.